O Evangelho de Mateus O Evangelho de Mateus, convide para que ele leia contigo Mateus 27, versículo 50 Diz assim De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto abaixo E a terra tremeu, as pedras se fenderam Os sepulcros abriram E muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa E apareceram a muitos Vou ler aqui de novo o 51 Que é justamente o nosso tema E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto abaixo A terra tremeu, as pedras se fenderam Feche os seus olhos um pouquinho Que nesse momento você, eu, todos nós Possamos entregar nossos corações ao Senhor Principalmente entregar os nossos pensamentos Que invariavelmente tentam nos tirar daqui Tentam fazer com que nós pensemos no nosso trabalho No que vai acontecer mais tarde O que vai acontecer amanhã O que vai acontecer essa semana Vamos aproveitar esses minutos Vão ser poucos minutos que nós vamos estar aqui ainda Mas tente trazê-los agora Todinho, todos esses momentos Todos os pensamentos pra Deus Amém, igreja? Tente viver aqui e agora Não viva depois, viva agora Esse momento, é importante que você viva Pra que os outros sejam abençoados Agora é a hora da bênção A hora de você adquirir a bênção Não porque eu vou falar Mas porque o Senhor vai falar com você O que Deus tem pra você O que Ele já preparou Antes desse dia nascer Ele já tinha preparado algo pra você Então, agora Ele quer distribuir E é necessário que a sua mente Esteja aqui acuçada, aberta Conectada com o Senhor Vamos orar Pai amado, nesse momento Nós queremos entregar a Ti Os nossos sentimentos Nossos pensamentos Queremos estar aqui, Senhor, de verdade Corpo, alma, espírito Se existe algo perturbando a nossa paz Seja algo que ocorreu nessa semana Algo que ocorreu hoje Alguma preocupação Ó Senhor, nós repreendemos tudo isso Que nada seja maior, Senhor Do que ouvir Tua voz Nada seja mais importante Do que receber a Tua bênção aqui, Senhor Em nome de Jesus Venha com Tua paz sobre cada um Paz no coração Paz na alma Paz na mente Em nome de Jesus, Senhor Que possamos aqui estar Totalmente nos Teus braços Cientes que Tu estás cuidando de nós Cuidando da nossa casa Da nossa família Do nosso futuro Em nome de Jesus Pai que eu não farei nenhuma palavra De mim mesmo Mas que possa dizer Somente o que Tu queres, Senhor Para o Teu povo aqui Reunido Em nome de Jesus Amém Podês assentar um pouquinho Nós vemos aqui O momento final Culminante Da crucificação Onde Jesus Deu Talvez Seu último brado Momento que Ele Se entregou ali Aquele momento que A vida Estava indo Mas depois Ele ia ressuscitar Amém? Foi maravilhoso Mas esse último momento Muitas coisas espirituais Aconteceram Como outro dia Nós falamos aqui O mundo não é só O que nós Vemos aqui Com os nossos olhos Amém? Existem muitas Muito mais Do que nós vemos Acontecendo No mundo espiritual E naquele momento Da crucificação Do Senhor Uma das coisas Incríveis Que aconteceu Naquele momento Que Ele expirou Foi o véu Do templo Se rasgando De alto Abaixo Eu sempre gosto De salientar Essa palavra Foi de alto Do alto De cima Para baixo Não foi Ninguém que foi lá E Ó Jesus morreu Agora Está aberto aqui o véu Foi de cima para baixo Como se fosse o Próprio Deus Que rasgasse Esse véu E o que que era Esse véu? O que que era Essa separação? Quando você fala Pensa em véu Muitas vezes você pensa Numa coisa bem fininha Não é? Um véuzinho Mas esse Eu não tenho aqui Eu li Acabei não anotando Ele era bem espesso Bem grosso Bem Sabe? Era realmente para Determinar uma separação Ó Daqui Para lá Vocês Aqui só entra O sacerdote Entendeu? Desde o templo do tabernáculo Lá no deserto Depois no templo Tinha aquele véu Que separava Né? O povo ali no templo E por ali só entrava O sacerdote Né? Para ter aquela intimidade Com Deus Para falar Em nome Do povo Sacerdote É também o sacrificador É aquele que ia Levar o sacrifício Pelo povo Então só ele entrava E ele entrava com uma Cordinha, né? Tinha uma cordinha Se o cara Se só ele podia ter intimidade Com Deus Também ele tinha que Se consagrar muito Né? Tá muito ali na linha Se ele tivesse Mais ou menos O que acontecia Ele morria Realmente ele morria Lá aí Para que Ninguém poderia Entrar para tirar Né? O corpo dele Então tinha essa cordinha Ele entrava E ficava aquela cordinha Para fora Se vir Ouvesse um barulho Puxava um cidadão Para fora Mas esse véu No dia que Jesus Deu a sua vida Por nós Ele foi Rasgado E essa limitação Essa limitação Essa pessoa Que ia falar Pelo povo Essa pessoa Que ia Ter intimidade Com Deus Pelo povo Não precisaria mais Porque O cordeiro O cordeiro Foi molado ali Jesus se fez Sacrifício Por nós E ele Pagou Com sangue As nossas dívidas E acabou Esse limite Acabou esse véu Esse véu Foi rasgado Você pode Agora Eu posso Agora Sem intermediário Nenhum Estar Na presença Do Senhor Conversar com ele Contar pra ele Estar com ele No dia a dia Esse véu De separação Foi anulado E nós precisamos Tomar posse Disso Para as nossas vidas Infelizmente A religião Gosta De usar Uma separação De colocar Aqueles líderes Ou aqueles Maiorais Maiorais Como os que falam Com Deus E esses Falam com o povo Para que Possam manipular As pessoas Possam Reger Elas Possam Tirar dinheiro Delas Possam Fazer essas coisas Que a gente Que a gente já sabe Que não tem Nada a ver Com Jesus Mas Não existe Mais isso Você pode Ter intimidade Com o Senhor Você pode De um momento Assim De caos Da sua vida De um momento De total É... Ausência De Deus Que você se sinta Totalmente assim Longe Longe de Deus Em um segundo Você pode Estar abraçado Com Jesus Amém? É rápido É assim ao fim Ah não Você precisa disso 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 Olha O Senhor Que é o seu coração E se você Se arrepender Se você estiver Disposto A estar com Ele Ele está disposto A te abraçar Agora vamos Vamos lá para Hebreus 10 19 Que fala justamente Para que nós tenhamos Ousadia Intrepidez Façamos essa Corramos para Ter intimidade com Deus Com muita ousadia Com muita intrepidez Com passos fortes Não é com timidez não Sabe? É com passos fortes Lá Hebreus 10 19 Fala assim Tendo pois irmãos Ousadia Para entrar No santuário Pelo sangue De Jesus Tendo ousadia Em outras traduções Tendo intrepidez Sabe? Quando você for falar com Deus Não precisa ser tímido Amém? Não precisa achar que Que ele vai Como um carrasco Vai Vai derramar Uma chuva de fogo Para É Como punir Por algo que você fez Ele quer que você entre Com ousadia Esse tempo Antes de Jesus As coisas eram muito Cerimoniais Eram muito Feitas de De uma maneira Onde Deus lá O próprio povo pediu Quando Deus quis falar Com o povo Lá no deserto Lembra daquela passagem? Que ele Vem trofão Ele Lampou Uau Deus falando com o povo O povo não suportou E falou para Moisés Moisés Vai você Até ele O que ele disser Para você Você fala Para nós É muito Terrível Muito terrível Estar na presença De Deus Nós não Aguentamos Então vai você Moisés Entendeu? O próprio povo Começou Ter essa Separação Mas hoje em dia Nós não precisamos Temer Jesus já Ele fez essa Ligação Ele fez essa Conexão Então Tendo pois Irmãos Ousadia Para entrar No santuário Pelo sangue De Jesus Olha Jesus quer andar Com você Porque André Fala para você Hoje aqui Anda comigo Dia a dia Anda comigo Sabe Eu sou o seu amigo Eu quero andar Com você Eu não quero Você lá O Senhor Altíssimo Lá Lá No céu Eu quero O Senhor Quer estar com você Aqui Amém Você aqui As vezes nós Fazemos uma oração Que parece que Deus está tão distante Do céu Do céu Da galáxia Da outra galáxia Uma coisa tão distante Essa intimidade É necessária Para as nossas vidas O Senhor quer ter intimidade Um relacionamento Nós somos a noiva Amém A igreja é a noiva E o noivo Vem nos buscar Ele quer ter essa relação Quantas vezes Já foi falado aqui De uma relação íntima Ele quer ter isso com você No versículo 20 Aqui de Hebreus 10 Fala assim Pelo novo E vivo Caminho Ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne Está bem na sua frente Um novo E vivo Caminho O véu Não existe mais A separação Não existe mais Ah mas eu pequei Eu fiz isso Eu tenho que pagar Eu tenho Agora Eu tenho É Eu estava tão bem Eu estava me sentindo Tão Sabe Fazendo isso Fazendo aquilo Eu tinha no ministério Eu pregava Eu fazia Eu acontecia Eu não sei o que E agora Sabe Estou a zero Do zero Para onde você estava Só basta uma decisão Só basta uma decisão Amém O nosso Senhor É o Deus do tempo Tem pessoas Sabe Coisas de Essas coisas Que você tem que pagar Que você tem que Agora cumprir tudo de novo É toda essa escadinha Deus coloca Quem ele quer No lugar que ele quer E se for o momento Do Senhor te tirar do zero E colocar aqui É ele Não sou eu Quem sou eu Amém Se você está se sentindo assim Lá para trás É um prejuízo Hoje o Senhor está falando aqui O véu foi rasgado O véu que te colocava assim Nessa escala Para lá Está rasgado Está rasgado É simples assim Está aí na sua frente Esse vivo caminho Esse novo e vivo caminho É um caminho Que se transforma A cada minuto Conforme a vontade do Senhor Mas o inimigo As almas Satanás Ele é revoltado Com esse véu rasgado Não Ele queria que o véu continuasse Ele queria que a religiosidade Continuasse Que as regras Que os dogmas Continuassem E ele Quer que isso continue Voltando a nossa vida Ele quer que véus De separação Venham E que nós não tomemos posse Não sejamos Intrépidos em fazer isso E façamos As coisas pela metade Ou façamos aquém Do que nós podemos Que nós não tomemos posse Do que já é nosso Outro dia nós falamos aqui Que nós somos herdeiros Herdeiros E você muitas vezes Vive uma vida com Deus Como se fosse Um escravo miserável Mendigando As bênçãos do Senhor Você é herdeiro Amém? Você só precisa Nesse mesmo dia Foi falado Você só precisa Estar na estatura De varão Perfeito Na Na condição De uma pessoa Que pode receber Herança Porque o nosso Deus O nosso Pai É um Pai Que Ele tem muito cuidado Com o seu filho Ele não vai dar algo Que vai te matar Às vezes é uma bênção Tão grande Para você Mas se Deus Der para você Naquele momento Você não aguenta Sabe? Você não está Tendo maturidade Você não está Tendo uma Ainda Não foi formado Em alguma área Da sua vida Você está pedindo Eu quero Eu quero isso Mas Deus Está lá Está aqui Já está na minha mão Para te dar Só basta você Crescer nisso E eu te darei Vida financeira Vida sentimental Vida ministerial O Senhor Ele tem pressa Sabia? Tem pressa Daquilo que você está pedindo O Senhor Ele está com pressa Ele fala Cresce, cresce Melhora Melhora Vai, vai, vai Um pouquinho para te dar Está aqui E você Por que que não lhe vem? Você só fica chorando Só fica chorando Murmurando Que Deus está ali Com você Que Deus abençoa Um, abençoa o outro Abençoa o outro Liga a televisão Se vê alguém Contando uma bênção Ele fica revoltado As pessoas contando Uma bênção Porque todo mundo É abençoado Menos você Não A bênção sua É sua Tem seu nome Sabia? Nome, endereço Tudo seu É sua Irmão, ninguém vai roubar A sua bênção Não tem Não, a minha bênção É roubada Não, a sua bênção É sua Sabia? Deus tem bênção Na vontade Não tem que ficar Com miseria de bênção Não, ele tem bênção Para nós Para cada um de nós Amém? Só precisamos estar Prontos Para receber Estar na condição De varão Na estatura Na altura Para receber Amém? Sabe? Quando você começar A pedir Pedir, pedir As coisas Não estão Vindo Pergunte Para você mesmo Será que eu estou Em condição De receber isso? Será que eu estou Já pronto Para ser abençoado Financeiramente? Ou será que Essa abenço Financeira Vai me enlouquecer? Será que Essa Essa promoção Na empresa Vai me empinar O nariz? Né? Vai me fazer Eu Ficar adquirindo Coisas que vão Me Separar Do que eu tenho Que estar ligado Uma das coisas Do senhor Vai me separar Das pessoas Que eu tenho Que estar andando O que será? Ai não Eu Porque eu quero Senhor Está chegando O dia 31 E eu quero Um namorado Tem que ser Esse ano E às vezes Você não está Não está legal Para isso Você não está Conseguindo amar Nem a você E você Como você Amar a outra pessoa? Você não está Conseguindo se amar Você não está conseguindo Pôr as coisas Num lugar aí Você quer uma pessoa Para você Fazer sofrer? Não Pede para o senhor Cuidar de você O senhor Tratar você Curar você Na hora que você tiver Ó Você entregou Sua vida para o senhor? Você entregou Sua vida para o senhor? Alguém me entregou? Então Ele que está Na direção Ele está dirigindo E é ele que vai Né? Agora é a paradinha Para a vida sentimental Agora a paradinha É para o aumento Do salário Agora a paradinha É para a honra Ali no ministério Por quê? Está na hora O tempo de Deus Então Vamos fazer um Dá um time aí Senhor Entre a minha oração Minha Meu monte Meus montes De pedidos E pedidos Vamos Deus se mancói De Será que eu estou Merecendo? Será que eu estou Não Na questão que Nós não merecemos nada Mas a questão De estar Prontos Preparados Amém? Preparados É claro que o senhor Vai te fortalecer Nós Nós sempre vamos Depender do senhor Mas as vezes Nós não temos Nem condição E maturidade Para depender dele Em certas coisas Então Quando você pedir Também fale Para você mesmo Eu preciso correr atrás Eu preciso estar Nessa altura Porque o senhor O velo foi rasgado E tal O caminho está aberto Amém? O caminho está aberto Para a bênção Está aberto Só depende agora De você Fazer a sua parte De você Correr atrás De você Alinhar aí Os seus ponteiros Com o senhor Versículo 21 E tendo Um grande sacerdote Sobre a casa De Deus Antes eram sacerdotes Homens Eram pessoas A tribo de Levi Que eram escolhidos Como sacerdotes Agora o nosso sacerdote É Jesus É ele É direto É diretamente com ele É ele Que nos representa Amém? Ele que nos representa Não é fulano Não é pastor Não é presidente Quem nos representa É Jesus Ele Ele me representa Esse me representa Esse vai à frente Esse Não me decepciona Esse não te decepciona Sabe? Porque as promessas dele Não voltam atrás A palavra dele Não volta atrás Passa céu e a terra Mas as palavras dele Se cumprem Um momento vai se cumprir Sabe? Então Tome posse disso Para a sua vida E nós vemos aqui Agora no versículo 22 O que é necessário O que é necessário Para que outros velos Eu quero entrar nesse ponto aqui Outros velos Que vão causando separação Ou às vezes Satanás coloca Ou eu mesmo vou lá e coloco E vou me colocando assim Me distanciando do que Deus quer Distanciando do que O Senhor já preparou para mim Já traçou para a minha vida E eu mesmo coloco Ou permito que Satanás coloque Vamos ver aqui Versículo 22 Cheguemos com verdadeiro coração E inteira certeza de fé Tendo os corações purificados Da má consciência E o corpo lavado com água limpa Tenhamos firmes a confissão da esperança Porque fiel é o que prometeu Primeira coisa aqui Que está escrito aqui Coração sincero Coração sincero A segunda coisa que está aqui Prendo na certeza da fé A outra Coração purificado da má consciência Quarta Corpo lavado com água pura Vamos começar pelo primeiro O que eu falei Coração sincero Quando você está com o seu coração sincero Diante de Deus Você evita aí Que um véu Um véu de separação Seja colocado O que é coração sincero? Coração genuíno Sem mistura Mateus 6, 21 Fala assim Porque onde está o teu tesouro Aí estará também O teu coração Onde está o teu tesouro O que é valioso para você Ali estará também o teu coração Se o seu maior tesouro For realizar O que Deus quer Se o seu maior tesouro for Deus Sabe Isso realmente vai fazer Com que não haja Separação entre você e o Senhor O seu coração estará nisso Agora se o seu coração Estiver cheio de outros tesouros Outras grandes importâncias Aí um véu estará Entre você e Deus Primeiro lugar Para você Deus As outras coisas são bastante importantes Sua família é importante Seu trabalho é importante Nosso ministério é importante A igreja é importante Tantas coisas Pessoas importantes Mas Deus tem que estar em primeiro lugar Deus é aquele que nós temos que buscar Em primeiro lugar Porque as outras coisas Serão apresentadas Vai vir atrás Vai vir na sequência Vai fazer fila Atrás disso Agora se você inverte tudo isso Um véu De separação é colocado Porque Deus É como se você tivesse Tirado Sabe Deus querendo Te abençoar Querendo estar Querendo estar com você Participar da sua vida Participar das suas decisões Participar das bênçãos E você não Primeiro lugar Agora é o meu trabalho Porque agora é a hora Agora é o trabalho Eu trabalho Eu trabalho E não importa se Deus Deus vai ter o tempo dele Agora é o trabalho Você pode trabalhar dia e noite Com Deus Em primeiro lugar Na sua vida Amém Leva Deus Para o seu trabalho Leva Deus Para o lugar que você for Coloca Deus Junto com você Sabia Deus é tão grande Que ele não ocupa Esse espaço aí Que você está achando Ele não tem limite Meu irmão Ele não tem limite Ele não tem como você limitar Então leve ele Coloque ele Em todos os momentos Ah mas eu acho Que esse trabalho aí E Deus nem se agrada dele Então dá um pé nesse trabalho Dá um pé nesse trabalho E pede um trabalho Para o Senhor Que ele vai te dar Não é O trabalho é Do capeta Esse trabalho é Termônio É sujo Então se não combina Com você Fora Vem Ah mas É aí É melhor né Tá isso na mão Do que Tá voando Aí meu irmão Aí é falta de fé Vamos entrar Vamos entrar na falta de fé Aqui também Que é outra Causa de muito véu Aí na sua vida Então sabe Olha Nesse dia Coloque Deus em primeiro lugar O reino de Deus A sua justiça Aí você vai sim É Tá tirando esses véuzinhos Que vão tomando Vão tomando Vão Te distanciando de Deus Porque É mais importante Hoje É o meu namoro É mais importante Hoje É isso É mais importante Eu já não consigo Mais orar E vai fazendo o véu E o véu vai ficando Grosso Vai ficando Um véu parede Entendeu E Deus vai ficando Vai ficando lá Pra lá Entendeu Não é Deus Que colocou o véu Não é você Sou eu Sou eu Quanto menos ora Menos tem que orar Concorda irmão E pelo menos assim comigo Quanto menos eu oro Menos eu quero orar Quanto menos Eu leio a palavra de Deus Ou menos eu quero ver É como que Sabe É como a minha carne Batalhando Com o meu espírito E muitas vezes A carne quer vencer Porque eu Ah Estou cansado Então nós temos que batalhar E fazer com que o nosso espírito vença Colocando o Senhor em primeiro lugar Então vamos rasgar esse véu aí Que está Colocando outras coisas mais importantes Do que Deus Na nossa vida Tem um Olha aí Cada um aqui tem um conceito Do que é importante pra você Não estou aqui pra ensinar Isso É isso Mas uma coisa Uma coisa eu tenho que falar É Deus em primeiro lugar O que vem em segundo Décimo Vigésimo É com você Mas Deus tem que ter primeiro Amém? É isso Fecha nisso Fecha nisso O restante da escala aí Meu irmão É com você Ah não Primeiro Deus Depois é o Coríntio É você que sabe Irmão É você que é palmeiro Ou sei lá quem é É com você Eu não colocaria Em segundo lugar isso Nem sei lá Mas põe a Deus em primeiro lugar Amém? E as outras coisas Vão serão acrescentadas As outras coisas Vão serão acrescentadas Olha vai estar aí O que? Está escrito aqui E Que gaguejado Vamos ler aqui novamente o 22 Cheguemos com o verdadeiro coração Ou seja Com o coração sincero E a tradução Olha a segunda coisa aí Inteira certeza Certeza de fé Vemos Eu não ando pelo que eu vejo Está um caos aqui Outro caos ali Mil caindo de um lado Dez mil à minha direita Mas eu Estou firme Por fé eu não serei atingido É por fé Porque se eu não tiver fé Eu vou estar de um lado ou do outro Mas se eu tiver com fé Eu vou estar ali no centro E não serei atingido Amém? É isso Tomar isso como fé É certeza Eu não Eu não estou Estou vendo Mas eu tenho certeza Que Deus está cuidando de mim Eu não Eu não sei Porque eu sou uma pessoa Que eu me precavi Para não me atrasar E eu levantei cedo E tal e tal E agora eu estou Meia hora atrasado Eu estou tendo quase um Porque eu não suporto Chegar atrasado E aí Deus te atrasou Para te livrar de um acidente Né? Então Amém? Vamos ter a fé E ir com o Senhor O que será? Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam Ao Senhor Até mesmo um atraso Até mesmo Uma situação que acontece assim Que você nem imagina Né? A fé é a certeza Das coisas que se esperam A convicção dos fatos Que não se vêem Hebreus 11, 1 Então É assim, ó Ou eu estou nessa Para o que deve é Como a gente sempre fala Ou estou nessa Para ver o que vai dar Eu estou vindo aqui Vamos ver o que vai dar Estou vindo aí Estou indo aí Vamos aí Vamos ver onde vai dar Isso não é fé Eu estou aqui Para o que deve é Se for ter guerra Eu estou na guerra Se for ter festa Eu estou na festa Se for para viver bênçãos Vamos viver bênçãos Se for para enfrentar o mundo Vamos enfrentar o mundo Ele já venceu o mundo Né? Esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Amém? A nossa fé Então Isso é fé Quando você crê Você não foge Né? Quantas vezes já falamos sobre isso Quando você crê Você não retrocede Você vai em frente Então hoje Sabe? Faça como os discípulos Senhor aumenta-nos a fé Né? Se tu Porque quando a gente tem fé A gente vê a glória de Deus A gente vê as coisas acontecendo Se creres Verás a glória de Deus Não é ver a glória de Deus Para crer Não Senhor me mostra aí Se tu Me mostra aí As marcas dos cravos Aí eu vou Vou ter certeza Olha Aí eu vou falar para o mundo inteiro Que tu és Jesus ressurreto Mas só me mostra isso Senhor Está cheio de cristão assim Né? Que me mostra aí a marca Me mostra aí isso Que eu vou crer Me mostra Senhor Faz isso na minha família Converte minha esposa Que eu vou crer Né? Converte minha sogra Converte o meu pai Converte o fulano Que eu vou crer Isso não é fé irmão Isso é uma troca Faz isso que eu faço Aquilo Senhor Não é? Não é assim irmão Amém? Não é desse jeito Ou eu creio Ou eu não creio Eu não preciso ver As marcas de cravos Que Jesus falou Para qual Qual foi o duvidão lá? Quem era o? Tomé Tomé Bem-aventurado Aqueles que não viram E creram O que é bem-aventurado Que a gente sempre fala aqui? Feliz Bem-sucedido Amém? Eu declaro essa felicidade Na sua vida Que você não precisa ser Esse Tomé Fique intimando Deus Já pensou? O cara né? Peitou Meu ódio Tu és o Cristo Deixa eu ver as marcas Deixa eu ver Aí eu vou crer Nós fazemos isso De vez em quando Eu já fiz isso Irmão Sabia? Já fiz Senhor Me mostra Se tu me mostrares Eu vou Aí não vem nada Com algumas pessoas Deus faz assim Pum Ele deu um empurrão Que eu apumo de cabeça Entendeu? Com algumas pessoas Ele faz goljonas Pum Eu quero ir pra lá Pum Pum Você vai aonde eu quero Deus não faz assim com todos Mas com alguns Ele faz Talvez você pode ser Algumas que ele escolheu Pra levar assim Sabia? Mas Deus quer você Viu? Para de falar que você não pode Que você é pecador Todos nós temos pecados A única diferença Que os nossos pecados São diferentes Viu? E não tem pecadinho Nem pecadão Normal Pra Deus Ó É tudo igual As consequências São diferentes Né? Os Todos nós temos E aquele que falar que não tem Já Está pecando Já Já está fazendo Já está cometendo o pecado Então Sabe Se coloque aí Se revista hoje De fé E fala Olha Véu da incredulidade Véu que me separa do Senhor Véu que toda hora me faz duvidar Eu rasgo você hoje Da minha vida Porque é insuportável Deus está ali Querendo fazer Você veja a glória Ele fazendo coisas Mesmo que seja Em uma velocidade pequena Naquela pessoa que você ama E parece que não está acontecendo Mas Deus está cada dia Cotejando ali A bênção dele Naquela pessoa que você tem Colocado diante de Deus Naquela situação Que você tem colocado diante de Deus Diante daquela Aquilo que você não pode Fazer Mas você tem apresentado Diante de Deus Dia a dia Ele está cotejando Lá a bênção E na hora certa Vai acontecer Isso é Fé Eu não estou vendo Mas eu acredito E vou continuar acreditando Vou parar de pedir Os sinais dos cravos E vou em frente Amém? Os véus vão se rasgar E as coisas vão começar a acontecer Sabe por quê? Incredulidade Chama incredulidade Descrença Chama descrença Eu não estou falando Meu irmão Para você ficar Acreditando em profetada Para você ficar Nessa de Abre a bica toda hora E achar a palavra A palavra perdida E sabe Vai em uma igreja Para ir em outra E fica doido E aí você faz E aí você faz a sua própria lista Do que vai acontecer Na sua vida E não tem nada a ver com Deus Deu para entender Toda essa coisa? Tem gente que faz isso Ela faz Ela escreve Assim um script E fala E aí embaixo E aí você faz 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 Eu estou falando aqui Na simplicidade Naquilo que Deus está te mostrando Dia a dia Amém? Sem essas loucuras Sem esse teatro todo aí Porque Deus Você sabe quando Deus fala com você Amém? A voz do Senhor Ela te dá paz Não te dá medo não Te dá paz Pode ser uma senhora Você vai Aí Deus E você Amém? Alguém já sentiu Um bravejar de Deus E você Me senti filho agora Amém? Amém? Essa é a voz do Senhor Não é você daqueles homens Que falam É que eu te castigue E o fogo te costuma Irume E você Aí você sai da igreja assim Uma tonelada nas costas Não A exortação te anima Do Senhor te anima A exortação do diabo A exortação de profetada Aí ó Te anula Então Segunda situação aí Para nenhum véu Estar na sua frente Fé Amém? Fé Não desperdice isso Plena certeza Fé firme Convicção inabalável Eu não vou desistir Eu estou Para o que der E vier Para fechar isso aqui ó Salmo 20 Versículo 7 Uns confiam em carros E cavalos Nós porém Nos gloriamos Em nome Do Senhor Ou em nome Do Senhor Nosso Deus Eles se encurvam E caem Nós porém Nos levantamos E mantemos em pé Uns confiam na economia Outros confiam na política Outros confiam na empresa Não porque nessa empresa Agora ó Agora eu estou feito Eu confio no Senhor Amém? Confio no Senhor Deus te abençoou Com um bom emprego Glória a Deus Glória a Deus Não glória a empresa Ou que empresa Ou que Não Glória ao Senhor Glória ao Senhor Amém? Você vai ficar lá Até o dia Que o Senhor quiser Se o Senhor quiser Que você aposente lá Amém? Se não O Senhor vai colocar no lugar Que Ele quer No momento que Ele quer Então não confie em homens Amém? Não confie em homens Confie no Senhor Uns confiam em carros e cavalos E nós porém nos mulhemos Em nome do nosso Senhor Eles que se Eles que se confiam em cavalos e cavaleiros Olha Eles se encurvam Nisso Pra isso E caem Porém nós nos levantamos E nos mantemos em pé Por quê? Confiamos no Senhor Amém? Puxa Mais uma palavra aí Pra rasgar Esse véu de credulidade É no Senhor Que eu vou confiar Por quê? Se o Senhor não edificar a casa Em vão Trabalham aqueles que edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão Vigiu sentinela Então é o Senhor Que é Ele é o cara É Ele Sabe? Então Não se deixe Não se deixe abalar Não se deixe Estar Convencido Convencido A confiar Colocar outra coisa Voltando No tópico anterior Em primeiro lugar Na sua vida É nele que você deve confiar A sua fé tem que ser Canalizada Pra ele Amém? Vamos Continuando Aqui nesse versículo Precioso Meu irmão Esse versículo É um dos versículos Muito preciosos Da palavra de Deus Todos são Mas que a A grandeza Né? A profundidade Tantas bênçãos Que tem esse versículo 22 De Deus 10 Cheguemos-nos Pois Com verdadeiro coração Já falei Em ter a certeza De fé Já falamos E agora Tendo os corações Purificados Da má Consciência Tendo os corações Purificados Da má Consciência Consciência Limpa De culpas Amém? Isso é uma bênção Uma bênção Você não tem que ter O teu coração Pesado O teu coração A tua consciência Pesada Suja Vamos ler aqui em Hebreus Hebreus 9 Versículo 12 Hebreus 9, 12 Vou ler já Quando Cristo veio E entrou uma vez por todas No lugar santíssimo Naquele lugar que Só o sacerdote podia entrar Ele Estou lendo na linguagem mais atual Ele levou consigo Não levou consigo Sangue de bodes Ou de bezerros Para oferecer como sacrifício Pelo contrário Ele ofereceu Seu próprio sangue Antes era oferecido Sangue de bezerros De carneiros Nesse dia Ele ofereceu Seu próprio sangue E conseguiu Para nós A salvação eterna O 13 O sangue de bodes E touros E as cinzas Da bezerra queimada São espalhadas Sobre as pessoas Impuras E elas ficam Purificadas Por fora Era o que acontecia Antes Se isso é assim Imaginem então Quanto maior ainda É o poder Do sangue De Cristo Por meio Do Espírito Eterno Ele se ofereceu A si mesmo A Deus Como sacrifício Sem defeito E o seu sangue Nos purifica Por dentro Tirando As nossas Culpas Assim Podemos Servir Ao Deus Vivo Pois já não Praticamos Cerimônias Que não valem Nada Eu li nessa linguagem De hoje Que ela é assim Está rasgando Na cara Olha só E o seu sangue Nos purifica Por dentro Assim podemos Servir ao Deus Vivo Pois já não Praticamos Cerimônias Que não valem Nada O sangue De Jesus Te purifica De toda culpa Ah mas eu fiz isso O sangue De Jesus Tem poder Para te purificar Disso Mas eu fiz Muita Muita Besteira O sangue De Jesus Purifica Você disso Não foi em vão O sangue Foi derramado Só basta eu Assumir Para a minha vida Mas o sangue Está lá E por que Ele não Não tem esse poder Com aquela pessoa Não sinto que tem Poder comigo Ele não Não me limpa É porque você Não assume Para você Você pode Estar com Com Sabe Aqueles irmãos Que vão juntando Um pau de roupa suja Aí enche um baú Cesto Outro cesto Outro cesto Tem sete cestos Na casa E tem dez litros De sabão Ou pacote Ou quilos O sabão Ficar lá E a roupa suja Ficar aqui Não vai acontecer Nada O sabão limpa Ou não limpa Limpa Mas se você não usar O sabão A roupa Vai ficar suja Pode passar um ano Dez anos Vinte anos Cada vez mais suja Embolorada Agora se você usa o sabão Aí você vai limpar O sangue de Jesus Já foi derramado Assuma para a sua vida Entre Com as suas culpas Jesus Ele foi exemplo De tudo Entendeu? Ele foi exemplo De tudo Ele estava lá Os discípulos Ah, é porque eu fiz isso Porque eu preguei Porque eu levei o evangelho Porque ele se ajoelhou ali E começou a lavar o pé Deles A parte O pé O que que era? A parte mais suja Porque eles andavam Muito Você veio da sua casa De ônibus Metrô E trem Todo esse trajeto Eles faziam de pé E o pezão No pó Não tinha asfalto não E aí Jesus assim Dedinho Minguinho Esse aqui E o Pedro Ah, Jesus está muito fedido E Jesus lá Esfregando Esfregando Coloque a sujeira Para o Senhor Ele não vai expor você Ele não é igual Alguns irmãos não Que expõem a sua A sua vergonha Ele não é Alguns irmãos Que falam Ah, que filho Olha Não, Jesus não é assim Jesus ele te cobre Ele te limpa O sangue dele Tem um poder maravilhoso E nós não assumimos Esse sangue No dia a dia Quando você está indo Pelo vale da sombra Pelo vale da sombra da morte Você fala Senhor, me cobre com teu sangue E você vai passar pelo vale da sombra da morte Não vai acontecer nada com você Ah, o diabo é o acusador Porque eu vou te pegar Eu vou Eu tenho direito legal Você deu essa mancada Você deu essa brecha Há tempo Você tem tempo para isso Você pode ter dado uma brecha No último minutinho Senhor Que o teu sangue me purifique Dessa mancada que eu fiz Amém? O teu sangue me purifique agora Eu vou passar por ali Satanás não tem poder contra a minha vida Porque o teu sangue já me limpou Ah, porque eu fiz isso para fulano Para minha mãe Para minha avó E ela já morreu E agora eu tenho a consciência Pesada A consciência A consciência sua vai ser limpa hoje E isso não vai ser mais um véu Entre você e o Senhor Porque quando você está Vivendo um momento bom Um momento legal na sua vida Vem a má consciência Te acusando Ah, porque você falou isso Para sua avó Para sua mãe Para sua tia Que já morreu Jesus Me limpa com teu sangue Amém? Está falando aqui que o sangue dele E o seu sangue nos purifica por dentro Tirando as nossas culpas Levanta a sua mão Fala assim comigo Acreditando Não duvidando Se for para duvidar Nem fale Fala assim Senhor Senhor Que o teu sangue Purifique agora A minha consciência Tudo que pesa A minha consciência Esse arrependimento Que eu sinto Que eu tenho Por ter falado Por ter dito Por ter agido De alguma forma No passado No presente Que o teu sangue agora Me purifique E que esse arrependimento Seja como Uma consciência De certeza De certeza Que realmente Eu quero Ter uma vida Diferente Um proceder Diferente Uma atitude Diferente E que eu não faria o mesmo No dia de hoje Então Senhor Que o teu sangue Purifique Purifique a minha Quando ele chega Ele chega com a má notícia Quando você está alegre Assim Uau Que momento legal Aí vem O estraga prazer Do inferno Você tem que falar Para ele O sangue de Jesus Me purifica De todo Pecado Isso já passou Eu não tenho Como voltar Eu não tenho Mais como resolver Isso Está na mão do Senhor Amém O Senhor Quer pessoas aqui Curadas Servos Deve curar Não que fique É porque Eu não tenho mais Isso porque A pessoa Já morreu Não Um tempo novo Amém É pro Senhor O sangue dele Tem poder Para resolver Tudo isso Tudo isso Para de sofrer Com essa má consciência Não deixe que isso Seja Um vélo De separação Da bênção De separação Da alegria De separação Da presença Do Senhor Novamente Voltemos Para o versículo Abençoado Mateus 27 Não, não Hebreus 9 Não, também não é Não é Hebreus Hebreus 10 Versículo 22 Cheguemos-nos Com o verdadeiro coração Já falamos Em ter a certeza De fé Já falamos Tendo os corações Purificados Da má consciência Já falamos E o corpo Lavado Com água Limpa Corpo Lavado Com água Limpa Se a sua carne Está mais forte Do seu espírito Sabe Queira ou não queira Meu irmão Está mais forte A carne Quem comanda É a carne É a carnona Vai ter uma cortina Que vai Separar Porque a mão Não está Encolhida Nem os seus ouvidos Tapados Mas as vossas Iniquidades Fazem uma separação Aquilo que eu Faço de errado Aquilo que eu Comento de errado Você alimenta Os desejos Da sua carne E a sua carne Fica forte E o seu espírito Fica raquítico Aí Chega a carne Assim O Mike Tyson E O Esmilinguido Assim Que é o espírito Né E a carne Ele é Na cabeça E afunda Aí no chão Então quem manda É a Carne Porque você É o que alimenta Se você Tem duas pessoas Iguaizinhas E você só alimenta Um e deixa o outro Morrer de fome Aquele Que você alimenta Vai estar Forte Então Qual a situação Aí Para que o nosso corpo Né Nosso corpo Seja sempre lavado O nosso corpo Esteja lavado Em água pura É fazer com que a nossa carne Não seja Que vai dominar Não seja aquela que Vai vencer o combate Sabe Aquilo que vai Que vai É dominar Nós aprendemos Que é um combate É um ringue A nossa carne E o nosso espírito Então vamos Vamos Você sabe Que aquilo Aquilo alimenta Um lado ruim Seu Não Porque eu tenho Um lado violento Tem um lado violento Então você vai Você pega e você vai Ver coisas na internet Ou na televisão Ou vai ler Coisas que te Instigam Tua violência Então você tem que tirar É isso irmão Amém Não porque Eu estou aqui No deserto Do sentimento Eu estou aqui Que eu não consigo Uma namorada E não consigo Uma namorada E aí você vai Alimentar E vai ver Coisas que Vai aflorar Sua sexualidade Ué Você está alimentando Aquilo É ou não é Está entendendo Mesmo que for um pouquinho Mesmo que for um pouquinho A história do A história lá do cercadinho Que tem o O totózinho lá Se você der um pouquinho Não te alimenta O problema Carninho Um pedacinho por dia Bem pequenininho Ele vai se manter vivo Agora se você não der nada Ele vai Agua Agua Sei Não estou falando agressão animais Não estou falando nada É só um exemplo Pouco um tosquinho Mas é um exemplo Entendeu? Então é assim Vamos matar A carne Vamos Aquilo que você sabe Que pode dominar Você vai Eliminar Os alimentos Ah porque eu tenho Esse vício Então você vai Começar a cortar isso É você Ah mas eu tenho Que orar Olha claro que tem que orar Mas tem que fazer Sua parte irmão Quando é você orar Jejuar e não cortar É porque o jejum É uma campanha Mas não corta nada Entendeu? O seu olho Olha pra qualquer lugar Você Entra em qualquer site E você E viaja E E Navega E E Entendeu? E aí? Não meu irmão Que oração é essa? Entendeu? Não rola É você É você Deus já está aí Pra te abençoar O Espírito Santo Mas é a sua parte Senhor Me cura Desse irmão Que me fez o mal Que me fez Terrível Sofrer O Senhor já curou Como eu sempre falo Mas você entra Todo dia No perfil do irmão Pra ver se ele está vivo ainda Você já morreu Né? Pra ver se ele está vivo Então todo dia você entra Tá lá registrado já O negócio dele O computador já aparece Automático já Tanto que você entra Tá lá registrado O computador está viciado Como? Você está alimentando isso daí Essa ferida Todo dia Você está com pimenta Sal Limão Gal Pimenta Malagueta Na ferida Irmão Aí Você pede Senhor me cura Ele taga pimenta Senhor me cura Ele taga a faca É você Tá dando pra entender Irmão? É você É você Sua parte É sua parte É você É algo Ó Material Tá? Oração Oração serve de força Senhor me dá força Pra mim Esquecer isso Pra mim Perdoar essa pessoa Pra mim Decidir Perdão é decisão Eu decido Perdoar Essa pessoa Eu decido Parar de Pensar nessa pessoa Eu decido Tirar essa corrente Que me acorreta Essa pessoa Que eu não quero pensar Mas eu penso 24 horas por dia Então corta essa corrente Perdoa Libera ela E ó Aí ela não merece Não merece Então você Traz pra você E agora nós vamos ficar junto Entendeu? Se você perdoa Você corta Se você perdoa Você libera essa pessoa Ela vai Se você não perdoa Ela fica assim Vamos liberar aí Vamos lavar o corpo Lá Água pura Deixa cair Amém? Vamos terminar Vai Vamos ter uma partinha Aqui do versículo 20 Não Já acabou Então vamos pro 23 Retenhamos firmes A nossa confissão Da esperança Porque fiel É o que prometeu Amém? Fiel é o que prometeu Não é promessa furada O que o Senhor tem pra sua vida É verdadeiro E vai acontecer Passe o que passar Aconteça o que acontecer Meu irmão Tem promessas na minha vida Que quando o Senhor Mostrou Falou no meu coração Me fez enxergar Eu fiz quase igual a Sara Sabe quando a Sara O anjo chegou lá e falou Sara Você vai ser mãe Ela tinha lá 90 não sei quantos O Abraão 100 Ela Deu risada Da cara do anjo Teve coisas que Deus prometeu Pra mim Quando Deus Falou desse ministério Eu olhei pra mim assim Um cara Muito Muito Mauricinho da Silva Cabelinho de lado Assim Bem assim Cara de bonzinho Bem Bem assim Bem Bem bonzinho mesmo Eu Não é possível E os caras lá da galeria Tavam From hell Andavam assim Entendeu? Aí eu falei Não Eu? Não O Senhor é fiel E cumpre as suas promessas Cumpre Ele não tem nada Que ele prometeu na sua vida Que não vá se cumprir Agora algo que eu tenho Que continuar Que é o versículo 24 Agora pra terminar No Hebreus 10, 24 E consideremos-nos Uns aos outros Amém? Consideremos-nos Uns aos outros Você aí Que você considere O irmão aí do seu lado Da sua frente De trás Ele não merece Considere-o Amém? Quem vai falar Que ele merece ou não merece Não é juiz É o Senhor Consideremos-nos Consideremos-nos uns aos outros Para nos estimularmos Ao amor Entendeu? Quando você Considera Mesmo que a pessoa não mereça Você está Estimulando o amor E você está cumprindo Se você ama o Senhor Você tem que demonstrar Isso na pessoa Você tem que demonstrar Isso Esse Ah o Senhor Se tu estivesse Se eu pudesse Eu te abraçaria Abraça o seu irmão Ele está aí Eu Sabe quando você faz Um desses pequeninos Você faz Para mim Não é? Jesus falou Tive fome Não me desce de comer Tive sede Não tem toda essa história? Ah o Senhor Quando eu fiz Não tive fome Não me desce de comer Me desce de beber Quando você não fez Um desses pequeninos Amém? Então Considere O irmão da frente De trás Amém? Do lado Aquele que vai sentar Semana que vem Aquele que não fala Com você Considere Consideremos-nos uns aos outros Para nos estimularmos Ao amor E as boas obras Versículo 25 Não deixando A nossa congregação Como é costume De alguns Antes Admoestando-nos Uns aos outros E tanto mais Quando vedes Que vai se aproximando Aquele dia Por que será? Ah Deus mora aqui? Não Deus não habita Em tempos construídos Por mãos Humanas Mas nós juntos Somos a igreja Estando aqui Estando na rua E Jesus vai vir buscar quem? Não vai vir buscar O Batista O Zé O Luiz A Luísa Não Vai vir buscar A igreja Eu quero estar inserido Na igreja Porque como igreja Nós fazemos O que nós estamos fazendo Aqui hoje Nos incentivando Nos Sabe? Fazendo fogo Entendeu? Manter aceso Força Amém? É nisso É nisso Sabe? Você não é obrigado A estar Em um lugar Mas se o Senhor Tem colocado você De alguma maneira E você tem sentido Deus falando com você Então Não deixe de estar Ah não Vem na internet Não é a mesma coisa Não é Amém? Não é a mesma coisa Olha só Os irmãos lá em Cuba Eles tem que ver lá Uma pregação Ou essa mesma pregação Legendada Ou então Uma pregação Que demora horas Para chegar lá e Nós estamos juntos aqui Nós podemos estar aqui juntos Podemos estar nessa Nesse fogo Nessa chama Podemos É contra a igreja Do Senhor Que as portas do inferno Não prevalecem Como igreja Nós podemos ir Se nós não tivéssemos igreja Nós não podíamos estar Lá em Belo Horizonte Semana passada Foi por ter uma igreja Que cobre Que abençoa Que nós podemos ir E podemos voltar Mesmo no meio De agressões De ameaças Nós podemos ir E podemos voltar Porque Pode ir Que eu estou Papapapá Do inimigo daqui E você O guerreiro pode Ir lá na frente Eu Pode ir Eu não estou te cobrindo Papapapá E o guerreiro vai indo lá Entendeu? É assim Quando você estiver indo Em algum lugar Vai ter uma igreja Orando por você Então olha Não vamos fazer Como está escrito Aqui em Ebreus Não deixando A nossa congregação O lugar que o Senhor Tem colocado você Como é costume De alguns Antes Admoestando-nos Uns aos outros Tanto mais Quando Vezes que se aproxima Aquele dia Quanto mais Aquele dia O apocalipse O fim Como se aproxima O tempo difícil Vamos estar juntos Amém? Juntos Se nós estivermos juntos Nós vamos vencer O dia que eu estiver fraco Você vai estar mais fortinho Eu dou Uma encostadinha aí Você Levanta Amém? O dia que eu estiver Mais pra baixo Te levanto O outro levanta O outro carrega Ah, isso aqui não dá Só carregando Junto a meia dúzia aí Vamos carregar Amém? É assim Deixa pra trás Já foi falado Que o corpo Nós somos um corpo E se tem algum Se o irmão dedinho Infeccionou Nós não vamos descer, pai Você faz isso? Quando você machuca o dedo Você chega um pronto Socorro Corta aí Corta esse dedo aí Machucou Corta Corta Não Pode ser um dedinho Aquele dedinho Que tem a unha Você vai tratar Dessa unha Desse dedinho Viu? Você que é o irmão Da unha assim Ao menos você se acha Você não é Mas você se acha Deus vai curar você Vai mostrar que você é Um dedo maravilhoso E uma unha maravilhosa Amém? Você é importante Pro senhor Não deixa essas cortinas Estarem na tua frente Porque quando você se isola É uma cortina também Que Que fica ali sobre você E você Quanto mais isolado Fica Mais o diabo gosta Porque ele vai falar Olha, ele está sozinho Sabia? Ele está sozinho Eu posso pegá-lo Eu posso atingir Ele não está mais Como igreja Ele não está mais Ele não está mais Como exército Copia que a estratégia Do diabo é isso É nos deixar sozinhos Um de cada lado Um para cada lado Vamos ficar de pé? Levanta a sua mão agora Você vai falar comigo Você que entendeu Se você não entendeu Peça para o senhor Mas você vai Você que entendeu Você vai pedir para o senhor Que nenhum desses véus Estejam mais na sua vida Porque Jesus Fez o que tinha que fazer Para que o véu fosse rascado Para que a tua intimidade com ele Fosse 100% Para que a tua História com Jesus Tivesse Um final glorioso Um final glorioso E por mais que o final A história esteja difícil agora Volto a falar algo Que sempre falamos aqui A história não acabou Feche os seus olhos A história não acabou Que o senhor hoje Venha lavar o seu coração Lavar a sua alma A sua consciência A sua fé Esteja hoje Assim ó Eu não preciso ver Os sinais dos cravos Eu sei que tu és O meu senhor É contigo o meu negócio Não é com homem algum É contigo Não é com igreja alguma Eu tenho Eu estou sim com esse exército Mas é contigo senhor É com você meu pai Eu quero que você saia daqui hoje Jesus Quer que você saia daqui hoje Se você crê Isso que nós estamos falando Vamos Vamos pedir para o senhor agora Que o nosso discernimento Seja aguçado Para que nenhum véu de separação Esteja entre nós e Deus O senhor quer ter intimidade contigo E ele volta a falar Anda comigo Anda comigo Em tudo Para onde você for Anda comigo Fala assim comigo Senhor Nesse momento Eu declaro Que todo véu Que tenta Me separar de ti Véu da incredulidade Véu da má consciência O véu Que tenta me manter Solitário O véu da culpa O véu que tenta Fazer O que eu coloque Tantas outras coisas Como mais importantes Do que tu Senhor Eu quero destruí-los Na minha vida hoje Eu quero ser a hoje Lavado com teu sangue Lavado com água pura Que a minha carne Que a minha carne Não domine Mas que o meu espírito Domine Em nome de Jesus E entregue a ti O meu corpo O meu desejo Os meus motivos Em nome de Jesus A minha boca A minha boca tem poder E eu deixo sair por ela agora Que eu sou o teu Sou o teu Lavado Remido Com o teu sangue Mil cairão ao meu lado Dez mil A minha direita Eu não Serei Atingido Em nome de Jesus Eu levanto hoje A minha mão E declaro Eu estou Contigo Senhor Porque o teu sangue Me justifica O teu sangue Me purifica De todo erro De todo pecado Em nome de Jesus Amém Aleluia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aleluia Consciência limpa Sentimento limpo Sem acusação Na sua vida Sem acusação Na sua mente Sem palavras Besando aí Do seu lado Porque Deus te ama Ele te ama Ele te ama Eu declaro sobre você Igreja Uma semana de bênção Uma semana Cheia de intimidade De altos papos Altos papos com teu Deus Altos papos com Jesus Eu declaro intimidade Com o Espírito Santo Eu declaro a manifestação Do Espírito Santo Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta No domingo Todos os momentos Da sua vida O discernimento A sabedoria A instrução Esteja sobre você Igreja Vá na bênção E que Deus te abençoe Uma semana Maravilhosa Em nome de Jesus Vamos louvar o Senhor E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe Música Não há, não há, não há 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 Vamos lá de cima, vamos lá Não há não o uso de um solete Não há, não há, não há Não há não o uso de um solete Não há, não há, não há Não cria umblancamento, não cria fomear a Não pode ser, não tem dinheiro que formar Não pode ser, não tem dinheiro que formar Não pode ser Não tem dinheiro que formar Não pode ser, não tem dinheiro que formar 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Glória a Deus. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso?